A gente fala agora sobre a crise hídrica e também as ações que o comitê está desenvolvendo aqui no Estado para a gente enfrentar então essa situação. A gente recebe aqui no estúdio o coordenador estadual de proteção e defesa civil, coronel bombeiro militar Nivaldo de Azevedo e também Marco Antônio Ribeiro, que é o secretário então de Estado de Desenvolvimento Ambiental, a Sedan, que vão fazer um panorama de como está a situação aqui no Estado. Já agradeço a presença dos senhores aqui no Cidade Aleta, Rondônia. Coronel, vamos começar explicando também para a gente quais são as ações que a defesa civil estadual está desenvolvendo nesse período. Seja muito bem-vindo. Boa noite, André. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Iniciando, a Agência Nacional de Água, a ANA, agora no dia 29 de julho, ela publicou um seu boletim, um estudo sobre a bacia do Rio Madeira, que é formada lá na Bolívia e no Peru, decretando situação de escassez hídrica do Rio Madeira. Inclusive, já enviou um alerta à hidrelétrica aqui de Santo Antônio da possibilidade de seca. Então, nós, o governador do Estado, o governador coronel Marcos Rocha, ele criou o Comitê de Crise Hídrica no dia 29 de novembro de 2023, e é composto por 23 secretarias, e desde então nós estamos trabalhando. Nesses 18 municípios que já decretaram situação, agora no dia 4 de julho, que tem um reconhecimento da portaria do governo federal, que é a 2.545. São ações a curto e médio prazo. Temos a longo prazo também, que é onde faz parte a CAERD, que é a contenção desses mananciais que abastecem esses municípios. Nós estamos monitorando, a Defesa Civil Estadual formou 165 funcionários dos 52 municípios, destes 44 já decretaram, já criaram a sua Defesa Civil. Então, nós estamos em comunicação com esses municípios, monitorando, e eles nos mantêm informados. Conforme a necessidade e as demandas, nós vamos desenvolvendo os trabalhos no município, como já houve no município de Ouro Preto, Espigão do Oeste, em Cerejeira, no rio Arara, e agora estamos acompanhando o rio Bambur, que é no município de Santa Luzia, que tem aproximadamente 7 mil habitantes. Eles consomem aproximadamente 1 milhão de litros de água por 24 horas. E no município eles têm 3 caminhões com a capacidade de 35 mil litros de água. O manancial mais próximo, depois do Bambur, se porventura ele secar, é o rio Branco, que fica a 18 quilômetros. Então, nós estamos fazendo esse acompanhamento e essa possibilidade dessas contenções. Inclusive, já temos reunião com o Ministério Público para acompanhar toda essa demanda, porque nós temos que somar esforço. É o que nós falamos muito, contamos muito com a ajuda da população, nesse momento, colaboração, para economizar a água, para fechar mais as torneiras, porque nós estamos no início do mês de agosto, ainda temos agosto, setembro, outubro, novembro, onde a ministra Marina Silva decretou situação de emergência de incêndios florestais até novembro. A exemplo do Rio Madeira, hoje, às 6h15, foi registrado 2 metros e 5 centímetros nesta manhã. E, na mesma data, em 2023, ele estava com 4 metros e 71 centímetros. Está dando uma diferença, de 2024 para 2023, de 2 metros e 66 centímetros a menos. Ou seja, as instituições que trabalham com a meteorologia estão acertando. Nós falamos, infelizmente, eles estão acertando. Mas, ao mesmo tempo, felizmente, eles estão acertando e estão nos avisando das providências que nós temos que tomar. E, nesse momento, nós contamos muito com a colaboração da população. Assim como foi na Covid, que as pessoas ficaram em casa, agora com a crise hídrica, que nos ajuda a economizar água. Aqui em Porto Velho, a zona leste e a zona sul são abastecidos por poços. E, neste momento, como o lençol freático e as bacias estão comprometidos, esses poços já estão secando. Inclusive, o Igarapé, o Batistaca, onde a Caerde também faz a captação de água. 4 horas da manhã, a Caerde já tem que desligar as bombas, porque o Batistaca já está secando. Frisando, mais uma vez, nós estamos ainda no início do mês de agosto. Ainda temos aí 4 meses, aproximadamente, de escassez hídrica do verão, que é bem intenso. Infelizmente, a gente vem acompanhando, então, essas previsões. E é importante, como o senhor destacou, as ações, a participação de vários órgãos, instituições e secretarias. Secretário, já agradeço a sua presença aqui também. Qual o papel importante da Sedan, também, junto com esse comitê, para estar desenvolvendo e estar alertando a população do estado de Rondônia? Seja muito bem-vindo. Perfeitamente. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental, sob ordem do nosso governador, está com campanhas educativas na nossa educação ambiental, monitorando os mananciais, monitorando as autorizações de uso de água. Até o momento, não houve suspensão de autorização, porém, ela não saiu do nosso radar. Caso seja necessário, faremos a suspensão do uso de água, que não seja para fins humanos, que a prioridade do uso de água é para fins humanos. Depois, outros fins. Mas, no momento, ainda não fizemos, mas estamos acompanhando. Estamos acompanhando as obras do governo do estado da C.O.S.P., da CAERD, de todas as outras instituições, para vermos a legalidade das providências que estão sendo tomadas na questão do tocante ao meio ambiente. E vamos acompanhar. Estaremos juntos para tomar a medida mais trágica que for necessária. Porém, tentaremos fazer o mínimo possível para não afetar tanto a economia. Mas a nossa principal prioridade, a nossa prioridade, é o consumo humano. Secretário, é importante destacar que o trabalho de vocês é essencial nesse período, mas a população pode estar ajudando a preservar essas locais, essas nascentes, para que esse trabalho não seja somente para agora, mas para o futuro também. Com certeza. Eu falei das medidas emergenciais, porém, a RETAM está atuando na recuperação das nascentes. Eu peço à população em geral, quem tem uma área, um sítio, uma fazenda, recupere suas nascentes, mantenha os cursos hídricos vivos, mantenha as áreas em torno do rio vivas. Essas áreas são chamadas de APP, áreas de preservação permanente, porque elas têm uma função primordial. Quando estávamos com muita água, ninguém nota, mas quando falta, essa água vai fazer falta. Vamos cuidar do nosso curso hídrico. Temos um projeto lindo em Cacoal, o projeto Renascer das Águas, que a Sedan apoia junto com a Prefeitura de Cacoal, o servidor Jorge Muder. Estamos na Espigão do Oeste. Ele também apoiou e estamos fazendo um trabalho lindo em Cerejeiras, mas temos que fazer o Estado inteiro e eu preciso que a população, por favor, ajude a recuperar as nascentes, recupere as suas nascentes, plante as árvores necessárias, faça, procure os técnicos da Sedan, procure orientação técnica, a Sedan está de braços e corações abertos para melhor atender toda a população. Venha que nós iremos atender. E essa educação ambiental continua em todo o Estado, deve continuar? Sem nenhuma dúvida. Tanto aqui em Porto Velho, quanto nos nossos 14 estados regionais, em todo o Estado de Rondônia. Os prefeitos que precisarem de apoio, procurem-nos. Nós sempre atendemos a todos os prefeitos, a todas as prefeituras que nos procuram, assim como o bombeiro também sempre atendeu, procurando iremos dar orientação no máximo que a gente puder. O momento é de crise e é o momento da gente mais se abraçar. O que precisarmos, nós estamos de corações abertos. Coronel, é importante destacar também para quem está acompanhando que esse trabalho da Defesa Civil Estadual é realizado em todo o Estado, não somente em Porto Velho, mas também em todo o Estado. Vocês estão acompanhando. Exato, André. Como nós falamos aqui na inicial, nós formamos 165 servidores dos 52 municípios. Desses 52 municípios, 44 já criaram a sua Defesa Civil Municipal, estão prontos. Por quê? Não é a exigência do Governo do Estado, e sim do Governo Federal. Que para o município receber um recurso do Governo Federal, ele precisa ter uma Defesa Civil criada no município e com o seu plano de contingência. O plano de contingência é o quê? Planejar as ações para mitigar os danos com a chegada da crise. E nós estamos, é uma determinação do governador, Coronel Marcos Rocha, que independente de bandeira partidária, é para o Estado, o comitê, dar atenção aos 52 municípios. E os prefeitos, assim como os 18 que já decretaram situação de emergência, que têm nos procurado, nós estamos dando toda a atenção às equipes. Quando nós formamos esses servidores, 165, criamos um grupo no WhatsApp e tudo o que eles solicitam, nós estamos ajudando, não medindo esforço para que eles possam receber esse benefício. Quando o município decreta situação de emergência, a curto prazo, com esse decreto do município, as pessoas podem fazer o saque do FGTS, eles podem, os produtores rurais, pecuaristas, piscicultores, eles podem renegociar as suas dívidas junto às financiadoras. Então, tem uma série de vantagens para, além do município poder receber recursos do governo federal para aquisição de cesta básica, água mineral, aluguel de caminhões pipa, combustível. Então, tem muitas vantagens, desde que desenvolva o trabalho. Nessa decretação, o governador fez o decreto, 29.252, de 4 de julho, reconhecendo todo o Estado. 18 municípios decretaram. E destes, eles podem receber o recurso do governo federal, administrar e fazer as suas próprias prestações de conta. A gente pode dizer que, nesse momento, a situação está pior aqui na região de Porto Velho ou em alguma outra região do Estado? O interior, nós, como falamos aqui, da bacia, a Agência Nacional de Água, que já decretou a situação de escassez hídrica da bacia do Rio Madeira, a situação do Rio Madeira, ele é o maior manancial do Estado de Rondônia, um dos maiores da região norte. E ele já se encontra em uma situação bem preocupante. Inclusive, nesses estudos, fala-se que o Rio Madeira, na régua, ele vai chegar a dois metros e meio negativo. Ou seja, é bem provável que vamos conseguir atravessar o Rio Madeira praticamente andando em determinados pontos. Então, se o maior manancial do Estado de Rondônia já está nessa situação no mês de agosto, esses outros municípios, como Ouro Preto, que tem lá o Boa Vista, é pequeno. O ano passado ele ficou em uma situação extrema. Espegão do Oeste, o Rio Palmeira, que também secou, ficou uns quatro dias sem água. Cerejeira, o Rio Arara, que quase secou, é pequeno. E agora o Santa Luzia, que é o Rio Bamburro, o manancial Bamburro, que também está em uma situação delicada. E outros municípios que têm uns mananciais pequenos, porque o lençol freático, as bacias, estão comprometidos. As chuvas não foram suficientes para recarregarem o lençol freático e as bacias. Então, as nascentes não estão com a sua carga total e conseguindo reabastecer, manter o nível dos rios, dos mananciais pequenos, médios e de grande porte. Então, a situação mais preocupante é no interior. Há exemplo de Jaru, o Rio Jaruaru, em 2023, com aquela magnitude, que cruza ali a BR, ele quase secou também. Então, isso é preocupante. E a gente já agradece a participação aqui, as informações, nesta terça-feira aqui para o nosso telespectador, que está acompanhando o Cidade Alerta Rodônia. Secretário, muito obrigado pela presença. Informação importante para a população. E vocês vão continuar acompanhando, é isso? Perfeitamente, estamos acompanhando e vamos tomar todas as medidas possíveis. E peço a colaboração de todo mundo da população, proteja nossos nascentes, faça o uso consciente da água e, por favor, não atém fogo em terreno, não atém fogo em lixo. Vamos não fazer o uso do fogo. O momento é crítico. Vamos ter o uso consciente. Coronel, obrigado pela sua presença também. Vou sempre continuar com esse trabalho e já aproveitando e parabenizar também vocês. André, nós que agradecemos a todos vocês, profissionais do meio de comunicação, que todas as redes que estão dando essa cobertura, para juntos tentar sensibilizar a população aqui do estado de Rondônia. Não é uma peculiaridade do estado de Rondônia, é da região norte. O Amazonas já temos lá rios com 60, 80 metros, 100 metros que já secaram. Então, neste momento, como o secretário falou, contamos muito com a colaboração da população neste período de agosto, setembro, outubro e novembro em economizar água. Eu agradeço a presença dos senhores. Muito obrigado e também a gente vai continuar acompanhando. Assim que precisar, estamos à disposição. Uma excelente noite. Muito obrigado. Então, a gente vai seguir acompanhando para trazer todas as informações para você que sempre acompanha o Cidade Alerta Rondônia.